Mas uma pergunta que você falou, você falou muito da idade. O que é uma dúvida que me gerou? Todo mundo naquela época tinha essas idades ou era uma coisa muito especial de uma correlação direta com... Eu acho excelente essa pergunta. Você quer falar alguma coisa antes de dar uma resposta? Assim, eu fiquei curioso. Faz meses que eu me questiono sobre isso. Eu estudei um pouco esse final de semana quando eu te mandei o áudio, mas eu queria ver o que você tem para a gente. Eu até trouxe algumas coisas aqui, mas não vou mostrar para a galera, mas só para vocês saberem que tem aqui. Em primeiro lugar, eu estou falando de uma área agora que não é minha, viu, gente? Dá licença, vou falar de biologia, vou falar de antropologia, coisas que não são meu expertise de pesquisa. Então, vou trazer o que os especialistas dizem, tá bom? Num primeiro momento, vamos pensar assim, gente, esses quatro patetas aí estão com o conto da carochinha. Como é que alguém vive 300 anos? Talvez alguém está assistindo a gente e fala assim, pô, Rodrigo, está dando parabéns para o Tiago, eu estou decepcionado, o cara está lá acreditando que alguém viveu 300 anos, 960 anos, quase um milênio. Não faz sentido o negócio desse. Bom, em primeiro lugar, vamos trabalhar com... O primeiro ponto para você determinar se isso procede ou não é quem está falando. Quem está falando? Por exemplo, se eu for um médico renomado de São Paulo e ele falar assim, Rodrigo, para essa questão aqui, você tenha isso e tem que fazer esse tratamento, por que eu acredito? Porque ele é um médico que já demonstrou ter renome. Se eu for conversar, talvez, com outro médico, com outro... Eu falo assim, não, bobagem, você não tem isso. Eu, Rodrigo, não tenho argumento para refutar o outro, porque eu não sou da área médica. Mas eu estou acreditando que é aquilo, por quê? Porque alguém que já demonstrou ter notoriedade, autoridade, fez aquela declaração. Isso vale para qualquer área da vida. Negócios. Eu sei que o PrimoCast tem um setor aqui que vocês gerenciam até os investimentos de pessoas. Eu, Rodrigo, não entendo bulufas de investimento. Às vezes eu fico vendo os cortes de vocês lá, a Laura acompanha e tal. Olha, você investe aqui, olha, você tem que investir aqui em mercado, assim, um pouco em dólar. Agora não é a hora de investir em dólar. Olha, eu não investiria agora em mercado imobiliário. Não é o momento. Eu não entendo bulufas. Mas como eu acredito na competência do PrimoCast, eu vou fazer aquilo ali. E se alguém falar assim, isso é bobagem, às vezes eu não tenho nem como refutar. Mas eu continuo acreditando, porque é alguém que conhece mais do que eu falou. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer antes de ridicularizar a Bíblia é perguntar, esse livro tem autoridade? A história desse livro mostrou que ele sabe o que está falando? Aí daria um podcast todo só sobre isso. Que a Bíblia é um livro que tem autoridade. Não vou dar as razões aqui, mas posso afirmar que tem. A partir da história, da teologia, da filosofia, da arqueologia, é um livro que tem autoridade. Bom, se ela tem autoridade, então eu vou compará-la ao médico de São Paulo famoso ou os especialistas em investimento do Grupo Primo. Já demonstraram que tem autoridade. E às vezes vocês vão me dar um conselho financeiro que não faz o menor sentido. E se alguém perguntar assim, eu diria, por que? Não sei. Sabe, eu conversei lá, o Grupo Primo falaram que eu tenho que tirar o dinheiro dessa aplicação aqui e colocar na outra. A Bíblia deu essa afirmação. Então eu posso trabalhar com hipóteses. Quando você vai conversar com pessoas, quer sejam elas da área bíblica, quer sejam elas crentes ou não crentes, da área científica, eles levantam algumas hipóteses interessantes. Lembrando, o que eu vou falar daqui para diante não é fruto da minha pesquisa, porque não é a minha expertise. Alguns vão falar que isso que eu vou dizer aqui é besteira, outros vão falar que não, mas tem artigo indexado sobre o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, muitos pensam que no passado os seres humanos e os seres que vivem na Terra, estou falando em linguagem evolucionista aqui, nem Bíblia, talvez vivessem muito mais do que nós. Por quê? Por exemplo, a questão da vitamina. Eu tenho artigos aqui, inclusive eu separei, baixei alguns artigos aqui, se alguém quiser, depois eu posso te mandar artigos indexados. Há uma polêmica sobre a vitamina. Se a vitamina C prolonga mesmo a vida ou não prolonga. Independente da polêmica, enquanto possibilidade, olha o que alguns descobriram. Os ancestrais humanos sintetizavam a vitamina C dentro de si. E hoje não sintetizamos mais. Nós precisamos da vitamina C através dos alimentos. Mas, se os nossos antepassados sintetizavam a vitamina C, o que isso poderia gerar? Alguns artigos acadêmicos levantam a hipótese de que eles poderiam ter uma vida muito mais ampla do que a atual, porque eles sintetizavam a vitamina C dentro deles. Como, por exemplo, o papagaio que sintetiza, eles fizeram também com alguns tipos de vermes que sintetizam, outros eles provocaram em laboratório a síntese. Eu estou fazendo um resumo de uns 10 artigos que eu li de ontem para hoje. E perceberam que aquelas vermes, por exemplo, depois da modificação genética, sintetizando a vitamina C, coisas assim, eles passaram a viver 4, 5, 6 vezes maior do que os que não sintetizavam. Há artigos também, eu tenho que ser honestos, que dizem que as conclusões da vitamina C com a longevidade não são tão eficazes. Mas há realmente uma hipótese, uma suspeita, que os nossos ancestrais sintetizavam a vitamina C e poderiam multiplicar o período da infância por um valor exponencial muito maior do que nós temos. Por exemplo, um papagaio vive em torno de 80 anos. Você tem que comparar a longevidade do papagaio com a nossa, assim, esses 80 anos do papagaio equivalem a quantas vezes a infância dele? Quando é que o papagaio deixa de ser filhote para virar adulto? Quanto tempo demora? Aí, quando você fala, demora X. Ok, se ele vive 80 anos, 80 anos equivale a quantas vezes a infância dele? Entenderam? Então, eles também fizeram esse cálculo com o ser humano, falaram, peraí, se nós continuássemos sintetizando a nossa vitamina C, a nossa maioridade seria X vezes a nossa infância. Então, nós poderíamos viver muito mais de 100 anos. Muito mais de 100 anos. Outro estudo que foi feito, inclusive, pela Universidade Tel Aviv, mostra indícios que o clima da Terra, no passado, antes do período, lá no passado, período Cretáceo, alguma coisa assim, era um tipo de temperatura, de atmosfera bem diferente. O oxigênio era diferente. Isso eu acredito totalmente. E eles fizeram, peraí, então fizeram projeção. Se fosse, você sabe que nós envelhecemos e morremos por causa da oxidação. E se nós estivéssemos naquele clima? Talvez nós viveríamos muito mais. Um terceiro e último exemplo que eu vou dar aqui. Os paquidermes que havia, dinossauros. Alguns especializados em dinossauros, dizem que o bicho não nasce grandão. Às vezes o ovo dele é pequeno. Mas para ele atingir uma estatura de 4, 5 metros de altura, ele teria que ter uma longevidade muito grande. Baseado em quê? Eles pegam no tipo de clima que havia na Terra, no tipo de atmosfera, no tipo de síntese das vitaminas proteicas e tudo mais. Aí a pergunta é, por que hoje então não nascem mais dinossauros? Depois que explodiu lá, que caiu o meteoro e destruiu os dinossauros, por que não mais? E eles dizem, porque o clima da Terra mudou. E talvez os que trabalham apenas na linhagem humana, tirando os dinossauros agora, porque na linha evolutiva, o dinossauro não viveu junto com o ser humano, alguma coisa aconteceu também de mudança climática na Terra e mudança de hábito alimentar do ser humano, que nós paramos de sintetizar a vitamina C. E essas coisas que eu estou colocando são hipotéticas, mas são elementos que apontam para a possibilidade dos ancestrais humanos terem tido uma longevidade muito superior aos números presentes. Não é uma resposta absoluta. É uma possibilidade. Que encaixa, ainda que enquanto possibilidade, com o relato bíblico. Porque nós tivemos duas coisas realmente que a Bíblia fala que aconteceram dos pré-diluvianos para cá. Três, na verdade. Letra A. Houve uma mudança climática na Terra, causada pelo dilúvio global. O dilúvio realmente foi uma catástrofe que mudou o clima da Terra. Letra B. Os hábitos alimentares do ser humano mudaram. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes o ser humano era vegetariano. Depois do dilúvio que Noé passou a comer carne. O regime cárnio ou carnívoro para seres humanos só depois do dilúvio. Antes disso não havia. Então houve uma mudança de alimentação. Mudança climática e mudança de alimentação. Eu não sabia. Eu pensei que o Adão tinha a machadada nos bichinhos todos. Como os artigos apontam. Mudança climática e de hábito alimentar. E terceiro elemento. Até esqueci qual que era. Bom, lembrei de dois aqui. Houve essas mudanças. Então apontam para a possibilidade de que no passado nosso ancestrário... Ah, lembrei o terceiro. Depois do dilúvio, você nota que a expectativa de vida dos seres humanos começa a diminuir. Existe uma curva de estudo nisso aí. Você vê Noé já viveu menos do que Matusalém, do que esse pessoal todo. Depois Cão, Sem, Jafé vão vivendo menos, menos, menos. Noé menos, depois Moisés já vai diminuindo. E tem uma curva que eles calculam que faz todo sentido com essa mudança climática na Terra. Então, aí o último elemento que eu queria colocar, não somente a Bíblia, mas você pegar todos os épicos sumerianos que falam dos que viveram antes do dilúvio, também apresentam idades astronômicas que depois caem para idades próximas das que temos hoje. Cara, vamos lá. Deixa eu contextualizar e trazer mais um ponto em cima disso. Você ficou confusa essa resposta aqui? Não, não é confuso. É que é difícil. É difícil. É difícil. Primeiro, porque é uma possibilidade. Segundo, porque são muitos tenustérgicos mesmo. Mas deixa eu te jogar uma outra provocação sobre a idade. Aqui em Gênesis 3, quando a gente está falando sobre a corrupção... Gênesis 3 ou 6? 6. Quando a gente está falando da corrupção do gênero humano, diz o seguinte, Deus diz que a gente vai passar e viver só 120 anos. Não. Porque o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Não é isso que você está querendo dizer? Eu já vi muita gente lendo isso aqui. Vamos ler o texto aqui. Aqui, olha. Eu vou ler desde o verso 2 para ficar mais fácil. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, dentre todas mais, lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Muitos que leem isso aqui pensam assim, expectativa de vida, então, seria no máximo 120 anos. O que não parece ser o caso, porque depois disso não é viver mais do que 120 anos. Tá certo? O que significa 120 anos? Isso aqui é o prazo que Deus deu para a humanidade se arrepender. Porque 120 anos foi o período que Noé gastou para construir a arca. Então significa que durante o período que Noé estava construindo a arca, a cada martelada, a cada machadada, ele batia e pregava, batia e pregava. O dilúvio vai vir, o dilúvio vai vir. Então, até essa questão de Deus decidir destruir, não foi sem aviso prévio. O cara deu 100 anos de aviso prévio. 100 anos de aviso prévio. Por isso que, hoje, Jesus compara a segunda vinda dele, o juízo final, aos dias anteriores ao dilúvio. Nós também estamos sendo advertidos. Nós estamos, entre aspas, né? Dentro dos 120 anos, estou falando de maneira simbólica, que antecedem a vinda de Jesus, simbolicamente falando. Então, 120 anos aqui é o período de graça que Deus deu para o povo se arrepender. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri